Vai sarrar nos criaforte, sarrar que eu sou galudão, segura a ignorante, não se acusar com o pessoal, só pra nossa segurança, pode ficar à vontade, sarrar nos menores do pai, vem sarrar no covote, só tapar nesse bumbum, tomar soco na costela, 50 tons do piloto, que é cria de favela, fode com xirraça, eu quero ver se tu aguenta, JP vai te comer em cima da 160. Fode com xirraça, eu quero ver se tu aguenta, JP vai te comer em cima da 160. Fode com xirraça, eu quero ver se tu aguenta, JP vai te comer em cima da 160. Fode com xirraça, eu quero ver se tu aguenta, JP vai te comer em cima da 160. Fode com xirraça, eu quero ver se tu aguenta, JP vai te comer em cima da 160. Fode com xirraça, eu quero ver se tu aguenta, JP vai te comer em cima da 160. Fode com xirraça, eu quero ver se tu aguenta, JP vai te comer em cima da 160. JP Gosto de você, tua mulher